Olha só, e finalmente, depois de muito tempo, aquele vereador lá de Curitiba que invadiu a igreja foi finalmente caçado. Mas não tá certo ainda não. E não foi fácil, hein? Essa notícia foi sugerida por Dom Piano, Marcos Paulo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, a gente ainda tem muita coisa pra aprender com os esquerdistas nesse negócio de política, tá? Tem que ser sacana igual os caras. Os caras não têm métrica, não têm limite, não importa nada. O que aconteceu? Qual que foi a história? No ano passado ainda, esse vereador invadiu uma missa, no meio da missa, insultou todo mundo, chamou todo mundo de fascista e não sei o que é lá. Era um absurdo completo. Era pra ter sido sumariamente expulso como vereador imediatamente, né? Mas aí começou. O PT é forte lá em Curitiba, tem muitos vereadores. Então começou um monte de negociar, tem coisa e tal pra adiar. Não, dá uma suspensão e não sei o que é lá. E vamos tentar não ir pra frente. Lembra como é que foi com o Mamãe Falei lá na viagem dele, lá pra Ucrânia, aquela história toda? Mamãe Falei falou coisas absurdas também. Totalmente erradas. Igualmente tão erradas quanto o caso do vereador lá de Curitiba. Cara, como o Mamãe Falei, não teve nada não. O cara já perdeu o mandato duas semanas depois, já tinha comissão, já tinha aprovado. Mas por quê? Qual que foi a diferença aqui? O PT participa da política. Ele não fica criticando todo mundo. Ele aceita entrar no jogo de vender, de dar, não toma aqui um pouquinho, me dá um pouco de like, coisa e tal. Isso é uma coisa que ainda falta em muita gente da direita. Isso não é a situação de você estar, você não vai aceitar propina. Você não vai aceitar, ah não, vou aceitar uma propina aqui. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando aceitar de, ah não, tudo bem, eu vou votar nesse projeto aqui que não tem tanta importância, pra garantir o voto naquele outro projeto ali que é muito mais importante pra mim. Enfim, ter esse tipo de jogo de cintura de negociação, né, e evitar ataques diretos também. É muito gostoso pra gente ouvir o pessoal atacando, chamar político de vagabundo e coisa e tal. Eu acho ótimo, acho que são todos vagabundos mesmo. Mas a verdade é que esse tipo de coisa cria inimizade na casa, e quando foi o caso do Mamãe Falei, ele foi sumariamente, não tinha uma pessoa pra defender o Mamãe Falei dentro da Lespe, né. No caso do cara de Curitiba, não, teve um monte de gente, o PT fez um monte de coisa e coisa e tal. Outra coisa errada que a gente tem que aprender com esses caras é judicializar tudo. Cada passo do processo foi jogado na justiça, entrou advogado, mandou pro tribunal, ah, o cara fez a citação do vereador. Não tá errada a citação, não pode ser assim, é inválida, volta pra trás. Mamãe Falei não fez nada disso, tinha que ter feito isso, botado um advogado. Cada ação da Lespe pra andar com o negócio tem que mandar pra justiça, contestar e coisa e tal. Bom, teve uma outra parte aqui que foi simplesmente pura e simples sacanagem, né, típica de petista. Se você olhar aqui, ele falou que recebeu e-mails racistas. Se você for ver o e-mail, é um print screen vagabundo, que claramente foi montagem, né, e, no entanto, até o Globo aqui. O Globo bota o e-mail que ele recebeu racista aqui, supostamente racista, e, ah, mas que é um print screen, não tem lógica nenhuma. Por que ele vai apresentar isso? Por que ele não apresentou o e-mail em si? Enfim, tá da cara que isso daí ele foi lá, alterou o código e mostrou a mensagem que ele queria, justamente pra parecer racista, né. Então, ah, olha só, o Globo mostrou ainda, o cara chamado Sidney Toaldo, que era o presidente da comissão que acusou ele e coisa e tal, ele aparece dizendo aqui que não volta pra senzalha. Que tá da cara que isso daqui foi o próprio Renato que fez, que é muito fácil você alterar qualquer coisa, um sistema como e-mail qualquer, você vem aqui em inspect e coisa e tal, e se você quiser alterar alguma coisa aqui, você pode alterar aqui, ó. Juíza, não sei o que lá, não sei o que lá, cadê que eu tô alterando aqui, nem tô vendo aqui. Pera aí, é, segunda decisão da juíza, isso. Olha lá, mudei aqui pra DFA, JJK, sei lá o quê, mudei aqui o negócio. É muito fácil fazer isso com e-mail também, F12, só apertar em seu navegador pra você ver. Então, assim, tá na cara que ele fez um negócio desse tipo e tirou print screen e usou isso, e a Rede Globo, o pessoal esquerdista, leva a sério, não, olha só, ele recebeu um e-mail racista, como se fosse, se tivesse alguma lógica nisso, né? E, detalhe, como eu falei, ele tá judicializando tudo, inclusive a decisão final. Ele já entrou na justiça contra a decisão final da Câmara de Vereadores lá de Curitiba, né? Então, isso é um aprendizado, é uma coisa pra você ficar sabendo como é que é essa situação, como é que é o caminho correto de agir nessa situação, né? A gente já tá com vários libertários na política, é importante ficar atento a esse tipo de coisa, o pessoal não vai pegar leve com vocês, e vocês têm que pegar pesado também. Não tem essa, não, tem que brigar mesmo com esse pessoal, porque senão não dá certo. Apresentar só, mostrar outra cara, nesse tipo de situação você acaba se ferrando completamente, né? Mereceu perder o mandato? Lógico que mereceu. Tanto quanto mamãe falei, mereceu perder o mandato também, não tem nada a conta. O que eu tô apontando aqui só é a diferença, como é que foi a briga nos bastidores nos dois casos, né? E a importância de você ter aliados ali na Câmara, ter pontos de apoio na política. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.